Olá maltinha, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Urban Design Care por favor não se esqueçam, subscrevam o canal vou utilizar agora meninas o nosso carbide em diamante grão suave para remover toda a pele morta de cima da placa unguial vou utilizar agora o carbide de gota diamante grão médio para levantamento da cutícula e vou fazer toda a limpeza da pele morta vou utilizar o carbide de limpeza de cutículas neste momento para retirar algumas pelezinhas que ficaram aqui vejam a quantidade de pelezinha morta que ficou aqui por debaixo da cutícula que já levantei quanto mais limpinha ficar a área de cutícula, melhor acabamento e durabilidade do produto vamos ter e vejam o contorno unguial como fica corrigido vamos utilizar agora a nossa tesoura de cutículas Smart para cortar o excesso de pele morta vou utilizar agora o carbide de diamante grão médio para fazer a selagem da cutícula e eliminar as pelezinhas mortas e impurezas que possam ainda persistir finalmente vamos fazer a preparação e criar os canais de aderência na nossa placa unguial com um carbide de lixa de cartão de gramagem suave muito cuidadosamente para não danificarmos a placa unguial da cliente e estamos prontos logo em seguida para iniciar a preparação química vamos ainda antes de aplicar a preparação química vou agora corrigir o formato uma vez que vou pretender fazer aqui o formato amêndoa aplico agora o pré mais mais F solution em seguida o super bonde que me vai controlar o pH da unha natural e desidratar completamente a placa unguial e por último o primer acid free que me vai proporcionar uma aderência muito boa mas que tenho que deixar aqui uma margem de segurança tanto para a área de cutícula como para a zona das laterais aplico agora finalmente a minha base extra bonde de aderência extra e deixo também uma margem de segurança para a área de cutícula uma camada muito fininha e cataliso por 60 segundos vou aplicar agora um pouquinho de Acrygel branco na ponta da minha unha para dar uma tonalidade bonita à ponta e moldar com a ajuda do meu pincel embebido em Mixed solution vamos tirar a marcaçãozinha pressionando vou aplicar agora um pouquinho do gel Express transparente Pink Builder na área de cutícula e adicionar uns flakes vamos lá vamos lá vamos lá e vamos lá vamos lá a Vou fazer agora a construção de metade da unha com o gel prisma. Limpando bem a pontinha para dar um efeito mais branquinho na ponta e vou agora proteger os glitters da área de cutícula com o meu gel super cristalino. Express transparente Pink Builder. Vou remover a camada podajosa do gel para executar a técnica de limagem. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL